E ainda falando sobre o estado do Mato Grosso, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, elevou para cima a expectativa de produção de milho no estado na segunda safra da atual temporada 16-17. Os números foram divulgados na semana passada e agora projetam uma safra superior a 28 milhões de toneladas. Desde que o IMEA começou a apresentar as suas expectativas para a atual temporada do milho no estado, os números de colheita esperados foram sendo revisados para cima a cada levantamento. A diferença entre o primeiro deles apresentado no ano passado e o atual indica uma melhora de 4 milhões e 800 mil toneladas nessa expectativa total de produção. Vamos acompanhar na tela agora quais foram os números divulgados pelo IMEA nos meses anteriores e a última coluna à direita vai mostrar o que o estado produziu na safra passada. Veja aqui na coluna em cor verde, nas colunas, mostram as expectativas para a produção da safra atual 16-17. Lá atrás, no mês de outubro, o IMEA apresentava o seu primeiro levantamento, estimando uma safra de 23 milhões e 290 mil toneladas. Já em dezembro, levou para mais de 25 milhões de toneladas a sua estimativa de produção e no mês de março para 26 milhões e meio. O relatório apresentado agora em maio traz para 28 milhões e 90 mil toneladas a nova previsão da safra de milho no estado Mato Grossense. Tem uma diferença muito grande de quase 5 milhões de toneladas em relação à primeira estimativa apresentada lá atrás no mês de outubro. O clima favorável, o plantio feito dentro da janela ideal, é que permitiu tudo isso aí. Na comparação com a coluna em cor em vermelho, que foi a produção do estado na temporada passada, quando totalizou 19 milhões e 100 mil toneladas, há uma diferença de 9 milhões de toneladas aproximadamente. São 47% a mais de milho sendo colhidos nesta safra no estado, na comparação com o ciclo passado, que a gente lembra bem, foi de quebra por conta do clima. O que fez o IMEI a revisar para cima, mais uma vez, a sua expectativa de produção nesse mês de maio, foi uma revisão na área plantada, trazendo a expectativa aí de melhores sentimentos em relação à safra do milho no estado e também uma revisão na produtividade média das lavouras, que teve o número ainda mais otimista sendo revelado. Vamos ver agora os dados na comparação com o mês de março, que foi o mês do último lançamento, e agora para a novidade do mês de maio. Enquanto em março, o IMEI estimava uma área de cultivo de 4 milhões e 570 mil hectares e uma produtividade média de 96,6 sacas por hectare, agora em maio elevou para 4 milhões e 700 mil hectares a área semeada com cereal e revisou para 98,8 sacas por hectare a expectativa de rendimento médio das lavouras. Essa produtividade aqui não é a maior já feita pelo estado, mas a produção, se for confirmada acima de 28 milhões, esta sim vai ser a maior da história. E aí